Essa tá chorando em Salvador, hein? O Pony Ritimado, Pony! Ritimado, Pony! Desarmada e perigosa Ela só vem com a xereca, bebê Canal Prade Pagode É, vamos dar assim pra ela, vamos dar assim pra ela, ó Machuquei, machuquei A chota da parte Machuquei, machuquei Machuquei, machuquei Machuquei, machuquei Machuquei, machuquei Machuquei, machuquei Machuquei, machuquei Tem cerveja aí? É o fim do fiozzi, bebê Danilo Celulares No swing, no swing, no swing Calma a mochilinha, derrela não Tu pôs super 5, vem sarrar na condensão Calma a mochilinha, derrela não Tu pôs super, vá Ela passa a língua do João, criadão Ô Simão, essa bateu alavo, essa foi alavo Ela passa a língua, passa a língua, passa a língua Passa a língua, passa a língua, passa a língua Ela passa a língua do João, criadão No swing, de novo, de novo Calma a mochilinha, derrela não Tu pôs super 5, vem sarrar na condensão Calma a mochilinha, derrela não Ela passa a língua, passa a língua Passa a língua do João, criadão Passa a língua do João, criadão No swing, no swing, no swing Ela quer vá pro rabo, ela quer vá pro rabo Adora sentar no peitinho tatuado Ela quer vá pro rabo, ela quer vá pro rabo Adora sentar no peitinho tanto te viro de coste Bola Só pepequinha Só pepequinha Só pepequinha Só pepequinha Só pepequinha Só pepequinha Respeita No swing, no swing, no swing E só que quando o sonho somos juntos, aquele pique, hein? A galera dos paredões estamos juntos, vamos dar assim, ó Ela quer vabu-vabu, adora aceitar o pretinho tatuado Ela quer vabu-vabu, ela quer vabu-vabu, o pretinho tatuado Se bota de corde, se paga todinha, vai, 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 vai Vai de poder Eu te bota de corde, a descompa de corde, toma, 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 toma Não sou aí que não sou aí que não sou aí que não sou aí O tempo todo é uma zoada do carai O tempo todo é uma zoada do carai O tempo todo é uma zoada do Ai, forai Gral 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 Grão 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 No swing, no swing, no swing Me choquei, machuquei A jota da bate Ela geme bem Me pede replay Machuquei, machuquei Machuquei, machuquei Machuquei, machuquei, machuquei Só uma vez ela se apaixonou por mim E se mané que eu mais sei só de cacete Então geme baixo, geme, geme baixo Geme baixo, geme, geme baixo Geme baixo, geme, geme baixinho Geme baixinho No swing, no swing Peguei ela uma vez, só uma vez Ela se apaixonou Em cima da cama, se é só de cacete Então geme, vai, geme, geme, vai, xin Geme, vai, xin Geme, geme, vai, xin 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 No swing, no swing, no swing Ela não anda Ela destila Ela não anda Canta na favela de short com suas amigas Canta na favela de short com suas amigas Ai, 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 ai Que delícia, ai, ai Que delícia, ai, ai Que delícia, ai, ai Que delícia, ai, ai Empurra na tua filha Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra, empurra Isso aí, isso aí É um soco, soco, bate, bate, soco, soco Vira, vira, soco, bate, soco, vira É um soco, soco, bate, bate É um soco, soco, bate, soco, vira, soco, bate, 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 bate Vira, 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 soco, soco, bate, bate Vira, 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 no swing, no swing Em cima da XRE, com a porrinha sem placa Em cima da XRE, com a porra sem placa Pode sacanhar na chapa, pode, pode, pode 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 Pode, pode, pode No swing, no swing, no swing Na minha tribo, vou ter dançado a chuva As partes jogam tcheca, na dançada uga uga Na minha tribo, vou ter dançado a chuva As partes jogam tcheca, toma tu, toma tchuga Toma juca, Toma juca Toma juca, Toma juca Toma juca, Toma juca Tem cerveja aí? Faça a gelar Faça a gelar Toma juca Toma juca No swing, no swing Prat Pagode E combinaram pra ir no pagode Quando eu cheguei lá Foi o Tode, fode Fode, 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 fode Fode, fode Faz o bastio faz aquele Rose Amado Faz o bastioado Romando De sarrada no ar De sarrada no ar Não sorrigue, não sorrigue Pepeca do mal, vai pra frente Pepeca do bem, vem pra trás Pepeca do mal, vai pra frente Pepeca do bem, vem pra trás Bota-me peca no pau Toda hora é um pedipede O cara ta de quebrada o mulher do pedipede Manda cinquenta Manda cem, manda cinquenta Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixando Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver Eu não aguento mais essa mulher me falando Eu não aguento mais essa mulher me falando Vai ficar com ela, seu cabelo é seu malandro Vai ficar com ela, seu cabelo é seu malandro Não sorri, não sorri, não sorri Deixa eu ver um piscino grego, deixa eu ver Calma pai, você é original Cortando de giro, rasgando no chato Quem tá passando é a capa do 2-4-4 Quem tá passando é a capa do 2-4-4 Quem tá passando é a capa do 2-4-4-4 Só olho, só olho, só olho, só olho Prade Pagode Como diz o velho ditado Tamayo na techo, tamo na xeré Como diz o velho ditado Tamayo na techo, tamo na xeré Äh, xeré, xeré 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 Ativa o grupinho, vai rolar festa na ilha Relógio de biquíni, nó de rádio e mochilinha Monitora e joga, guarita não passa nada Com a bunda, sarra na groque, com a tchega cê tá na vara Com a bunda, sarra na groque, com a tchega cê tá na vara Com a bunda, sarra na groque, com a tchega cê tá na vara Com a bunda, sarra na groque, com a tchega cê tá na vara Senta na vara, senta na vara, senta na vara Senta na vara, senta na vara Senta na vara, senta na vara Senta na cabecinha, na cabecinha, na cabecinha... Senta na cabecinha Afes, afes quem é esse metedor? Afes, afes quem é esse metedor? Afes, afes quem é esse metedor? Afes, afes quem é esse maridão? Vou te pegar de gato na frente do... Medinquart Toma de gato, toma de gato, toma de gato E o ladrão Divadão Toma de gato, toma de gato, toma de gato Divadão Toma de gato, toma de gato, toma de gato Toma de gato, toma de gato, toma de gato Divadão Divadão Enchimar o coração Um swing, um swing Final de gato, toma de gato Final de gato, toma de gato Queza no palco Checa no palco De gato! Queza no palco Checa no palco Checa no palco Onde tá gostosa Que só anda com a gostosa No swing, no swing Senta na cabecinha, na cabecinha, na cabecinha Senta na cabecinha, na cabecinha Na cabecinha Senta na cabecinha, na cabecinha, na cabecinha Senta na cabecinha, na cabecinha Olha cachorro Cabecinha 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 Quer putaria? Vamos andar pra putaria No pique de RJ, que nem bate No pique de SP, a noitada é selvagem No pique de Salvador, o paredão já tá formado Chama a blog, blog Pra lançar pra ser do naipe Chama a blog, blog Pra lançar pra ser do naipe Se solta, que solta Que bate, que bate Se solta, que solta Que bate Para lançar pra ser do naipe E o pique de São Paulo Bade, pagode Bate, bate 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 No pique, no swing No pique de RJ, que nem bate No pique de SP No pique de Salvador Chama a blog, blog Pra lançar pra ser do naipe Música do verão Essa é do verão Se solta, que solta Que bate, que bate Se solta, que solta Que bate, que Bate, bate Bate, bate Bate, 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 bate Bate, bate, bateinko Bate, 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 bate Vamos mandar de novo, ó O pique de RJ aqui né O pique de OCB, a noite fazia salvada O pique de Salvador, o paredona tá formado Chama as vlog, vlog Fala só pra segurar aqui Chama as vlog, vlog Se solta, que solta Que bate, que bate Pachê, pachê, pachê Pachê, pachê, pachê Pachê, pachê, pachê Pachê, pachê, pachê Piquizinho de cria, piquizinho de jogador Piquizinho de cria, piquizinho de jogador Pachê, pachê, pachê Pachê, pachê, pachê Pachê, pachê, pachê Chama a juanjinha, chama a juju Chama a juanjinha, chama a juju Devagarzinho, ela senta, ela senta, ela senta Senta no pino, se trata no caso Provação, chama a juanjinha, chama a juanjinha Chama Jojo que ela não é brincadeira Marge o passeio da borboleta Logo pra selojo, ó De naipe, naipe Mete de naipe, da rádio Mete de naipe, naipe Mete de naipe, naipe Mete de naipe, naipe Mete de naipe, de naipe Mete de naipe Mete de naipe No swing, no swing Chama putinho que ele não é brincadeira Chama putinho que ele não é brincadeira Chama putinho Vai com o passinho da borboleta 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 Vai putinho, vai putinho Vai com o passinho da borboleta Márcio Celeto, Márcio Celeto Chamar Celeto, que ele não é brincadeira Cela, 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 Cela Cela, 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 Cela Logo o passinho da borboleta, Aleta, Aleta Passinho da borboleta, Aleta Vai com o Abacinho da burba, vai ser letra Mete de naip, naipo 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 No swing, vem a foca, vem a foca! Chamar Foquinha aquele não é brincadeira Chamar Foquinha aquele não é brincadeira Chama a coquinha que ele não é brincadeira Vasco para cima da buboleta, letra, letra, letra Vasco para cima da buboleta, letra, letra Vasco para cima da buboleta, letra, letra Vasco para cima da buboleta Mate de naif, naif No swing No swing Chamar cachorro que ele não é brincadeira Chamar cachorro que ele não é brincadeira Lága o passinho da borboleta, leta, leta Lága o passinho da borboleta, leta, leta Lága o passinho Lága o passinho Vai com o passinho da borboleta, lenda, lenda No swing, no swing Chamou o bajó, aquele não é brincadeira Chamou o bajó, vem, 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 vem Vai com o passinho da borboleta, lenda, ó Vai com o passinho da borboleta, lenda, lenda 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 E aí, e aí O forrenico Na balla, na balla É bom, é bom, é bom Esse é o bico, bebê Ah, que sacou É bom, é bom 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 É bom, 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 é bom, é bom, é bom É bom, é bom, é bom É bom, é bom, é bom É bom, é bom É bom, é bom, é bom É bom, é bom, é bom Toma, 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 toma Toma, 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 toma Ó! E tu na onda Cuta não vai te pegar Em plaza, em plaza, em plaza, em plaza Pega! Que quega! Que kega! Pauly vai te pegar! 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 Polivante pega, polivante Aqui no baile do Engidu E o Polivante devora, 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 devora Leva o Tímoto, leva o Tímoto Devora, devora, devora É o bloco da maluquice, hein? As coisinhas, né? As coisinhas, as coisinhas Não suiga, não suiga Dá uma cavalgada aqui no polo e só safado Só cavalgada, só cavalgada Vem a chama Vem com a tcheca no pau 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 Vem com a tcheca, vem com a tcheca Chama, chama, chama Vem, 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 vem Chama, chama, vem, 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 vem Isso, Ed! Não suiga, não suiga Dá uma cavalgada Cavalgada, não é cavalgada Só cavalgada Um, dois, dois Toma, 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 toma Vem com a tcheca no pau Vem com a tcheca no pau Vem com a tcheca, toma, 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 toma Vem com a Tcheca no pau Vem com a tcheca no pau, tamo junto, hein? Vem com a tcheca no pau, vem com a tcheca no pau Vem com a tcheca, tcheca, com a tcheca no pau No swing, no swing, no swing Me desculpe, eu zero pro meu nome Os sonhos de um homem, é um sonho de todos os homens É chupa gostoso, seu peitinho de silicone 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 Viola, viola, viola E o balado no meio do fluxo, a sede o fini É o póli, seu gostoso E gostar de mim? Eu gosto de puna que bate de mim Puna, que puna que bate de mim Vácila, Vácila, Vácila Vácila, Vácila Vácila, Vácila, Vácila Vácila, Vácila, Vácila Machuca, machuca... Massa, nela passa, nela passa... Passa, 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 na cara, na cara... Passa, nela passa, nela passa... Passa, passa, passa Passa nela, passa nela, passa Na cara, na cara, na cara, na cara De novo, de novo, de novo Quando ela desce, quando ela sobe Quando ela desce, quando ela Vai no chão, no chão, no chão, no chão Passa nela, passa nela, passa Passa, passa, passa Na cara, na cara, na cara Passa, passa, passa Passa, passa, passa Passa nela, passa nela, passa Na cara, na cara, na cara Toma, 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 toma Aguenta a fibra na madeira, aguenta a fibra na ma... Sua mãe não te fez covar E fez uma guerra Eu vou te machucar, vou te penetrar Vou te machucar, vou te penetrar Vou te machucar Eu vou te machucar, vou te penetrar Eu vou te machucar, vou te machucar Te machucando, te machucando Eu vou te machucar, vou te penetrar Eu adoro quando ela mete o louco Embraza Bete o seu cachorro Bete o seu cachorro Bete o seu cachorro O Espírito se empurra O Espírito se empurra O Espírito se empurra O Espírito se empurra Bete o seu cachorro Bete o seu cachorro O Espírito! O Espírito se empurra O Espírito se empurra Calma, cala, preso Calma, calma, cala, preso Ah, calma, calma, preso Calma, cala, preso Olhem preso Joga pro coroa, porra Não me leve a mão Não me leve a mão Não me leve a mão Toma sequência Sequência de pau Saiu de novo, velho, de novo Olha pra FG Oi? Preparado? Olha pra Xampinho Oi, tô aqui Olha pra Xampinho Olha pro Irla Bate na pucê Na pucê Na pucê Na pucê Ótimo Fáju Não me leve a mal 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 Toma sequência Sequência de pau Sequência de pausa, sequência de pausa, sequência de pausa... So, alimba ae só assim Flejo na alva de italianza, só vai quem trepo Flejo da alva de italianza Tudo vai ter tempo No grupinho do WhatsApp Tá rodando ela no grupinho do WhatsApp Luis Chocola difficulty Tudo vai ter tempo Este tempo, este tempo, este tempo, este tempo, este tempo, este tempo, este tempo De novo, de novo E fecha o da árvore, tá? Tu vai ter tempo E fecha o da árvore, tá? Tu vai ter tempo E fecha o da árvore, tá? Tu vai ter tempo No grupinho do WhatsApp Tá rolando ela no grupinho do WhatsApp É fecha o da árvore, tá? Tempo, 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 tempo Tempo, tempo, tempo E fecha, e fecha Vou mandar mais um outro pano assim, ó Chama a sua amiguinha, chama pro que interessa Chama a sua amiguinha, chama pro que interessa De madurada não tem ninguém Esfega, esfega Esfega, esfega Esfega, esfega Esfega, esfega Esfega, esfega Esfega, checa, checa Esfega, checa, checa Checa, 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 checa Mais uma vez, ó, ó F Chama a sua amiguinha, chama Esfega, esfega Aquela pro F, aquela Esfega, esfega De madurada não tem ninguém Esfega, esfega Cinco horas da manhã Tô atrás de uma casa de massagem Cinco horas da manhã Tá tudo fechado Tá tudo fechado Se não tem casa Lepa em cima da árvore Lepa em cima da árvore Lepa, pepa, pepa E cima da árvore Lepa, pepa Mais uma vez, no swing, no swing, no swing Cinco horas da manhã Cinco horas da manhã Tá tudo fechado Olha que viagem Tudo fechado Olha que viagem Se não tem casa Tepa, 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 tepa Tepa, 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 tepa E aí E tepa, e tepa, e tepa E em cima da... Toma, 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 toma Toma, toma, toma E em cima da árvore E em cima da árvore Olha lá do Paraná Alô, tudo fechado Não suguei, não suguei, não suguei Vem dizia Vem dizia Vem dizia Ah, não, só eu não vai pegar Vem dizia Vem dizia Toma, toma, toma Vem dizia 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 O pole tá arritmado Que coisa que, ó, pra ficar de marola Anoiteceu O gostou lá em casa não quer maior O gostou lá em casa não quer maior Se fica cala, sai do chão Vai sentir o peso da pô Vai sentir o peso, peso Vai sentir o peso, peso Peso da pô Toma, toma, máximo Só saliu da chuva, da chuva, da chuva Um polêmico O índio mandou chover Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Um, dois, cinco, chão Vai, chão, 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 chão O índio mandou chover Chão, chão, chão Chão, chão Chope, choke Bóra no seu ventre Míje mandou chover Bóra no seu ventre Chope, choke! Chope, choke, choke, choke Tepa, tope Tempata Tempata, buten, buta chu Tepat, buta chu Tempata, buta chu Tempata, buta chu Tempata, buta chu Tepat, buta Sobe, 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 sobe Isso mandou chover Cadê o gritinho da solteira Um, dois, três, dois, dois Foi, 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 foi Isso mandou chover Sobe, sobe, sobe Chope, 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 chope Eu não vou embora Um, dois, três, um, chope, chope Chope, 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 chope Chope, chope, chope Hoje eu mandou chover Bóra, mandou chover Bóra, mandou chover Só ele, só ele, só ele Bóra, dança na chuva Vem, bóra, vem, bóra Bóra, mandou chover 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 Tepa, 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 Tepa Trampa de bala chuva, trampa de bala chuva Soliu, soliu Vídeo mandou chover Vídeo mandou chover Chove, 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 chove Vídeo mandou chover Trepa, 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 trepa de bala chuva Trampa de bala chuva, trepa de bala chuva Trepa, 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 trepa de bala chuva Tepa, trepa, trepa de bala chuva Quem tá casado, vim que eu tarinho sårdeiro Tchau, 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 pão que namora Tchau, 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 pão que namora Tchau, tchau, pão que namora Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Esquece Tchau, tchau É Rufo É Rufo É língua do de Pitbull É Rufo É Rufo É Rufo É Rufo É Rufo A língua do de Pitbull Queixa, 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 queixa É Rufo, Rufo, Rufo A língua da de pítico, de pítico, de pítico A língua da de pítico passando e vava usando tudo Rufo, 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 Rufo A louvo, a louvo, a louvo No swing, no swing Ave, bebê Esse é o pique, bebê Esse é o pique, bebê Rufo, 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 Rufo Rufo, Rufo, Rufo A língua da de pítico passando e vava usando tudo Alô, Simão Que de putaria pra você, viu Quer botar na favelinha? Quer se envolver com o gerente? Quer botar na favelinha? Quer se envolver com o gerente? Rala no pente, rala no pente Rala no pente Rala no pente, rala no pente seu Valentim quer pôrdeiro, quer pôrdeiro, grown-up quer pôrdeiro, seasoned- 小豆 Se você quer pôrdeiro, quê pôrdeiro, é jih libre Vai, F, vai, F No swing, no swing, no swing Vai, no jogue, bomba, 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 bomba Vai, no jogue, bomba, bomba, bomba Vai, no jogue, bomba, bomba, bomba O swing tá tipo bombe e as vidas, bomba Vai, toca, 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 toca Vai, toca, 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 toca Vai, toca, 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 toca E pra se pesar Vai, toca, 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 toca No swing, no swing O swing Ele dedi E aí Vai, toca, toca Vai, toca, toca O swing O seu strength Eu tá na favela que o Mole tá de filha, tá de... Meu treino é pobeira, que seleto tá de frente O pole tá de frente, o putinho tá de frente Falando gerente, falando gerente, falando gerente Sobe, sobe, sobe Eu vou fazer o tacatá, dançar, cuxi, ficar de boa Eu vou fazer o tacatá, 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 tacatá Eu vou fazer o tacatá, 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 tacatá Sobe, sobe Tá ok, então joga tudão, vem que vem Só maquinha de biquíni, tá maior pressão Tava querendo viver, tava querendo viver Toma, 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 toma Tava querendo viver, tava querendo viver Solta o botinho, solta o botinho, solta o botinho, solta o botinho Vamos lá assim, vamos lá assim O que tem um é casado, o que tem dois é organizado O que tem três de matelado E o homem que tem quatro mulher é o quê? Ele é tarado, 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 tarado Salta o botinho, salta o botinho, salta o botinho Eu não trafico nem me envolvo Mentira, eu só me envolvo Eu não trafico nem me envolvo Mentira, eu só me envolvo Eu só me envolvo com a xereca tolo doido Eu só me envolvo Eu só me envolvo com a xereca tolo doido Eu só me envolvo com a xeré O que tem um é casado O que tem dois é organizado O que tem neide montelado E o homem que tem quatro mulheres Nessa porra é o quê? Ele é taradu, taradu, taradu Taradu, taradu, taradu Taradu, 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 taradu Taradu, taradu, taradu Ele é taradu Ele é taradu Ele é taradu Ele é taradu E te vai parar Taradu Sole, sole, sole Se tiver cinquenta ela quer gastar Se tiver c... Se tiver mil Ela rouba com o xeré Se tiver mil Ela rouba com o xeré Se tiver mil Ela rouba com o xeré Solda o botinho Solda, solda Solda, solda, isso Eu tô pronto e querendo Eu tô pronto e querendo Tô querendo, tô querendo, tô querendo, tô querendo, tô querendo, tô querendo Eu gosto de putaria, eu gosto de putaria Eu gosto de putaria, eu gosto de putaria Eu tô pronto e querendo Eu tô pronto e querendo Entendeu, véi? Vou lhe esbagaçar dentro da Vou lhe esbagaçar dentro da Vou lhe esbagaçar Vou lhe esbagaçar Vou lhe esbagaçar dentro da Vou lhes bagaçar, vou, vou lhes bagaçar, vou, vou lhes bagaçar dentro da ar Vou lhes bagaçar dentro da ar Só do ponto, só do ponto, só do ponto Sente-me, 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 sente- Ela vai pra academia, tá no foco todo dia Chamas eu cascar de bala pra gravar o seu histórico Vem agora, hein? Desce, sobe, desce, sobe Faz esse macete no pique, isso é que se rode Desce, sobe, desce, sobe Desce, sobe, desce, sobe Faz esse macete no pique, isso é que se rode Desce, sobe, desce, sobe Faz esse vibe, 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 vibe Agudinha, 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 agudinha Faz esse macete no pique, isso é que se rode Bate palma com o pumbu Bate palma com o pumbu Palma com a pepeca Palma com o pumbu Palma com a pepeca Palma com a pepeca Palma com a pepeca Com a pepeca Copa com a pepeca Colma com a pepeca Puma com a pepeca Po pepeca Jove, 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 jove Que putaria é essa? Que putaria é essa? Bate palma com a pepeca Palma com a pepeca Palma com a pepeca Palma com a pepeca Respeita! Olha, olha, olha Eu saco fofo, eu saco fofinho Eu saco fofo, eu saco fofinho Eu saco fofo, eu saco fofinho Soliu, 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 soliu Bota o capacete que na ventana Vou dar uma jata Bota leite Leite na sua Leite na sua cara Leite na sua cara Tata leite Tata leite Tata leite Leite na sua cara Mais uma vez Quatro capacetes Quilocente Quilocente Mudão a jata Leite 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 Ooooooooooo Leite na sua Leite na sua Leite na sua Fajada de leite Toma Toma Leite na sua Leite na sua Tata leite Tata leite Sobe, sobe, sobe E o saco, o saco, o saco, o saco, o saco, o poupinho Eu só com o fulpinho 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 O fulpinho O fulpinho O fulpinho O fulpinho Eu só com 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 o fulpinho Tem cerveja aí? Vem, bora! Ai, 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 ai Todo dia é um potatilho, 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 é um potatilho Lá o LED, lá o LED, lá o LED Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai! É um potadilha, é um potadilha, Valente, toma! Tucará! 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 Só deu, só deu, só deu, só deu! Eu vou te funder! Te funder! Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou! É Tucará! 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 Não for, não for, não for, não for Não for, não for, não for, não for Não for, não for, não for, não for Não for, não for, não for, não for, não for Não for, não for, não for, não for, não for Eu sofri, sofri, sofri Vem a caveira, vem a caveira Vitadeira, vitadeira, vitadeira Vitadeira, vitadeira, vitadeira Vitadeira, vitadeira, vitadeira Não sonhei, não sonhei Não quero problema Ative a boa de hoje Os mando da varredeira Só foi tudo convocador Pega a missão Eu sou uísque, água de coco Eu sofri, vai no chão Vitadeira, vitadeira 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 Vá, fingida Vitadeira, vitadeira Vamos sair, viu? Não quero problema Ative a boa de hoje Os mando da varredeira Você pega a visão Você pega a visão Você pega a visão Tchau, tchau, tchau É só uísque, é água de coco É sofrer, é sofrer É sofrer, é sofrer É sofrer, é sofrer É sofrer É sofrer